Me pediram para falar três motivos para ser consultor empresarial. Eu dei cinco. E o primeiro eu poderia dizer que é o seguinte, se o cara é estudante de administração de empresas ou já se formou em administração de empresas, eu posso dizer que a consultoria é a maior manifestação prática do exercício da profissão do consultor. Porque, diferentemente de cursos como engenharia, medicina, advocacia, a administração de empresas não tem a proteção, aquele manto protetor que o órgão regulador da profissão exerce sobre essas outras profissões. A administração não tem este manto protetor. A rigor, as funções do administrador de empresas podem ser exercidas por qualquer profissional dentro da empresa. A livre iniciativa dá direito ao empresário de contratar um biólogo para ser gerente da empresa dele, se ele quiser. Então, o administrador de empresas não tem esta proteção. Mas, para ser consultor de empresas, aí sim, ele precisa efetivamente ser registrado no Conselho Regional de Administração de Empresas, especialmente se ele for querer se credenciar alguma instituição interveniente. Muitas delas exigem o credenciamento, exigem o registro no Conselho Regional de Administração. Então, ele vai exercer ali o conhecimento que adquiriu no curso de administração de empresas. É isso que um consultor empresarial faz. Ele leva para dentro das empresas o conteúdo que aprendeu inicialmente no curso de graduação. Portanto, esse é um motivo que eu considero bastante bom. Então, se você é estudante de administração de empresas, saiba que a consultoria empresarial é a maior manifestação prática do exercício da profissão de administrador. O consultor trabalha naquilo que gosta. Eu também considero que esse é um bom motivo, porque é diferente do cara que tem um emprego ou do cara que passou num concurso. Às vezes, a pessoa aceita um emprego porque foi aquele emprego que apareceu. Às vezes, a pessoa assume a vaga num concurso porque foi naquele que ela passou. Ela está estudando para concurso e foi naquele que ela passou. Agora, para ser consultor, é uma decisão, é uma escolha. Existe um passo a passo que você precisa seguir. Existe um roteiro que você precisa cumprir para se tornar consultor de empresas. Então, só vai fazer aquilo quem realmente gosta, quem realmente quer. A vantagem é que, sendo consultor de empresas, você está vivendo daquilo que você gosta de fazer e não dá nem para chamar isso de trabalho, né? Porque você está sendo pago, remunerado, para fazer o que gosta. Então, eu considero que esse também é um motivo bastante bom. Ter flexibilidade no horário, né? Ter flexibilidade no horário de trabalho, flexibilidade de agenda, Isso também é uma vantagem bastante boa. O consultor pode, inclusive, escolher para quem trabalhar. Porque, sendo ele quem toma a decisão sobre os atendimentos que vai fazer, é possível, inclusive, não atender quem ele não quer. É possível, por exemplo, escolher uma semana para viajar com a esposa ou é possível trabalhar num domingo que ele esteja entediado de não fazer nada, vai lá e faz um relatório para não trabalhar na segunda-feira. Então, essa flexibilidade também é algo bastante bom, não é? Há muitas coisas que é possível fazer como consultor de empresas em razão da flexibilidade de horário e em razão da flexibilidade de agenda. Além disso, te desafia a extrair o melhor das suas capacidades. Para ser consultor, você tem que se manter atualizado, tem que estar sempre antenado com as novidades, tem que estar oferecendo conteúdo de qualidade o tempo todo. E isso é um desafio constante. Está toda hora surgindo uma novidade, toda hora você precisa saber de algo novo, aprender algo novo. força a pessoa, força o consultor a desenvolver habilidades o tempo inteiro, novas habilidades, habilidades que ele não tinha e que agora ele vai precisar desenvolver para poder oferecer um novo serviço, para poder enfrentar uma nova concorrência, um novo tipo de mercado. A gente vê aí setores inteiros desaparecendo com mudança de tecnologia. Indústrias inteiras deixaram de existir na última década por conta de mudança na tecnologia. Então, o consultor precisa estar se renovando também para poder atender a essas mudanças do mercado e isto energiza muito. Quem gosta de desafio, um outro motivo que eu considero bastante bom para quem quer seguir essa carreira é a possibilidade de estar sendo toda hora provocado, estimulado, desafiado a extrair o melhor das suas competências. E as recompensas são boas. Recompensas materiais, recompensas não materiais. A consultoria, ela remunera bem. Existe o reconhecimento público. As pessoas admiram o consultor. Este reconhecimento social é muito bacana para você saber que o seu trabalho, algo que você fez, foi importante para alguém ou foi importante para alguma empresa e a pessoa chega para você para te agradecer e diz assim olha, o seu trabalho foi essencial para a nossa sobrevivência, o seu trabalho foi essencial para a gente sair dessa dificuldade. Muito obrigado por ter atendido a gente. Este tipo de reconhecimento energiza muito, estimula muito, é muito bacana. Além da remuneração, que também é bastante boa. Não existem só vantagens. Eu estou falando de vantagens aqui, de motivos para ser consultor. É preciso entender que não existem só vantagens. É claro que tem desvantagens também. Há períodos de escassez que o consultor precisa estar preparado para enfrentar, não é? Mas isso é natural de qualquer segmento. Nessa crise de 2014 até agora, aqui em Fortaleza, por exemplo, 700 lojas fecharam no centro da cidade, 50 lojas fecharam na Mons. Tabosa. Então, os setores são afetados pelos fatores externos. A consultoria também é afetada. É natural passar períodos de escassez, é natural que em alguns momentos você tenha meses sem nenhum recebimento, sem fluxo de caixa. Em compensação, se você fecha um grande trabalho, recebe uma bolada de uma vez que recompensa todo o esforço daqueles meses que você passou com dificuldade. Então, existem dificuldades, sim, não são só vantagens, mas eu diria que esses cinco motivos são razão suficiente para qualquer pessoa que tenha afinidade, que tenha identificação com negócios, empreendedorismo, com empresas. Engraçado, essa carreira é uma boa carreira, remunera bem e é bastante gratificante.